Nós estamos aqui em Manila, nas Filipinas, e é um prazer muito grande trazer as notícias internacionais para você desse lugar distante, mas muito inspirador. Advent Health ajuda a restaurar comunidade de Kentucky devastada por tempestades. Garoto começa a pregar aos dois anos de idade e alcança milhões de pessoas. O Congresso desafia jovens a encontrar a verdadeira identidade em Cristo. Moradores de Irpin, na Ucrânia, recebem mais de 320 cestas básicas. Indígena leva 45 pessoas ao batismo por meio de oração e jejum. Estas e outras notícias você vê agora aqui na ANN. Se houver necessidade, estamos aqui para ajudar. A frase é de David Watson, diretor de engenharia da Advent Health em Manchester, no estado americano de Kentucky, mas representa a voz de toda a equipe do hospital. Juntamente com 262 moradores de Clay County e Kentucky, eles passaram grande parte do segundo semestre de 2002, recuperando vidas severamente impactadas por fortes tempestades e inundações. 30 funcionários da Advent Health em Manchester também estavam entre os afetados. Um total de 120 mil dólares, incluindo 96 mil em contribuições de folha de pagamento, foi doado para restaurar a comunidade atendida pela Advent Health. Kentucky, inclusive, é uma das dezenas de áreas de missão global da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Além de compartilhar tempo e conhecimento em 2022, a equipe de todo o sistema da Advent Health também atendeu a pedidos de doações urgentes em âmbito nacional e internacional. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Mongólia, reuniu-se duas vezes para definir os líderes da denominação e dos serviços e indústrias de Adventistas Leigos, a SI do país. As reuniões foram realizadas no Resort Sud, da Igreja Adventista, localizado a 57 quilômetros da capital Ulaanbaatar. Entre os escolhidos para liderar a denominação na Mongólia estão Han Suk-hee, presidente, Adyak Hu, Oktyak Bri, secretário executivo, e Kim Yong-chik, tesoureiro. Mung-Sight Ham foi eleito para presidir a ASI Mongólia. A ASI equivale à Federação dos Empreendedores no Brasil. Bolor Erdene, o novo secretário, e Ninyank Hu, o tesoureiro. O recém-eleito presidente da Igreja no país, Han Suk-hee, destacou que é hora de fazer a obra do Evangelho na Mongólia por meio de recursos do povo do país. Vamos agora para o Pacífico Sul, onde os jovens de Samoa e Tokelau se reuniram na sede da Igreja Adventista em Lalovaea, em Samoa, para um congresso. Com o tema Sua Verdadeira Identidade, o evento teve uma programação que desafiou os jovens a encontrarem-se verdadeiramente com Deus. O encontro também contou com workshops e palestras sobre saúde física e emocional, mostrou como encontrar um futuro estável, falou sobre amizade e conselhos de relacionamentos para jovens. O congresso terminou em grande estilo, motivando os presentes a fazer uma pausa para reflexão e revelar o caráter de Cristo e suas comunidades por meio da maneira de viver. Mais Amor é uma iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. O objetivo é servir à sociedade e exercer o princípio do amor ao próximo demonstrado por Cristo. A Igreja Adventista, no norte do Peru, aderiu ao movimento para levar esperança e amor aos mais necessitados. Os Adventistas da região entregaram alimentos, doações diversas e brinquedos, criando laços de amizade com os beneficiados. Livros missionários também foram entregues a quatro famílias, gerando sorrisos, proporcionando esperança. Durante a visita de líderes adventistas, os fiéis de Montenegro demonstraram seu compromisso e dedicação à missão de pregar o Evangelho ao povo do país europeu, banhado pelo mar Adriático. Olá pessoal, Dan Stukowicz aqui. Muito obrigado por estar comigo novamente em outro vlog. E dessa vez falando da bela costa de Montenegro. Bem, agora não estamos na costa. Estamos na capital de Montenegro, Podigórica. E para quem não sabe, Montenegro tem cerca de 600 mil habitantes. Temos um belo prédio aqui. Certamente uma bela comunidade em Podigórica, capital de Montenegro. Então é aqui que vamos estar hoje. E a parte bonita disso é que, bem, esse é o único clube de desbravadores. Esta é uma comunidade ativa que talvez possa crescer ainda mais. Mas certamente eu quero compartilhar a história deste clube de desbravadores e desta bela igreja. E esta bela igreja. E aí E aí E aí E aí E aí Temos cerca de 15 desbravadores e 6 aventureiros. Sim, e quando começou? Quando foi fundado? O clube começou há 6 ou 7 anos, acho. Mas durante a Covid tivemos o lockdown, então demos uma pausa e agora retornamos às atividades do clube. Então pessoal, estamos muito animados aqui. Gostaríamos de pedir suas orações e esperamos que o clube tenha sucesso. Espero que em breve tenhamos mais clubes de desbravadores em nossa cidade. É isso pessoal, eu tive o privilégio de passar esse dia com o presidente da Associação Sudeste da União Europeia. Então, você se importaria de dizer algumas palavras? Vou traduzir, sem problemas. O que ele disse é que foi muito bom passar o dia comigo e com vários jovens incríveis daqui de Podigórica. E a última parte desse vídeo será apenas uma saudação nossa, não é isso? Deus abençoe a todos e muito obrigado por assistir. E nos veremos em breve. Até mais. Revisar e intensificar as iniciativas evangelísticas na região inter-americana tornou-se a meta da região em 2023. O lema Ano de Conservação e de Ganhar Pessoas foi foco de uma reunião de dois dias com administradores e líderes de ministérios adventistas do território. Os participantes oraram e revisaram novos planos e atividades visando equipar e mobilizar membros da igreja. Eles ainda solidificaram as atividades do evangelismo com maior colaboração entre os departamentos e ministérios em busca do cumprimento da missão. Entre as iniciativas da igreja para este ano na América Central e Caribe está a distribuição de 6 milhões de cópias impressas do livro O Grande Conflito além de 40 milhões digitais em inglês, espanhol e francês. Moradores de Irpin, na Ucrânia, receberam mais de 320 cestas de alimentos e higiene da agência humanitária Adra. Os detalhes da notícia estão após a breve pausa. Nós já voltamos. Veja como Deus traz esperança por meio dos vulcões. Com seu enorme poder destrutivo, os vulcões causam danos enormes quando entram em erupção, especialmente quando destroem comunidades. No entanto, Deus criou a terra para trazer nova esperança após a ocorrência de violentas erupções vulcânicas. Nova vida rapidamente surge na lava e cinzas ricas em minerais. Pequenas no início, as espécies pioneiras tornam o solo vulcânico fértil para outras plantas. Dessa forma, florestas e campos férteis crescem onde antes havia apenas destruição. Isso nos dá uma bela visão de como Deus trará nova criação a esta terra quando o pecado for destruído. Desde o início da evacuação de Irpin, cidade próxima à capital ucraniana de Kiev, a agência adventista Adra esteve presente e distribuiu um grande número de cestas básicas. Na última distribuição, os residentes receberam mais de 320 pacotes de alimentos e higiene de 14 quilos provenientes da Adra Ucrânia e Adra Eslováquia. Este projeto também recebeu apoio da Slovak Aid e da Japan Platform. As cestas foram doadas principalmente a idosos e pessoas com necessidades especiais, cujas casas foram danificadas ou destruídas. A agência adventista planeja continuar apoiando os necessitados na cidade de Irpin, que está em ruínas devido ao atual conflito com a Rússia. Mas para isso, a Adra precisa do seu apoio amoroso e apaixonado. Acesse adra.ua ou adra.org e doe hoje mesmo. Conhecida por sua inovação e missão, os serviços e indústrias de adventistas leigos, ASI, mudaram vidas em todo o mundo. Desde seu começo humilde no Madison College, até ser uma rede mundial de profissionais e ministérios, a uma história da mão de Deus, guiando e levando leigos a espalhar sua mensagem por toda parte. Inspire-se com exemplos reais de pessoas que estão compartilhando Cristo no ambiente de trabalho. Vivemos em uma aldeia global, um caldeirão de diversas culturas e etnias, todos convergindo como um todo único e unificado. De Tóquio a Toronto, de São Francisco a Sydney, todas as grandes cidades do mundo possuem uma diversidade de comida, idiomas e herança cultural que é incrível. Mas, mesmo quando abraçamos esse novo senso de comunidade global e conectividade, é importante lembrar que, em meio a essa diversidade, há um único fio que nos une mais do que a geografia e a proximidade. Os seres humanos são todos conectados da mesma forma. No fundo, todos nós lutamos. São as mesmas questões-chave na vida. Ansiamos por respostas para o maior da vida. Perguntas como, de onde eu venho, por que estou aqui, o que é certo e errado e para onde eu vou. Cultura, língua, etnia, circunstâncias pessoais moldam nossas respostas a essas perguntas desafiadoras. Mas as perguntas em si permanecem no núcleo de nossa existência coletiva. Elas são universais. Como respondemos a essas perguntas define como vivemos nossas vidas no presente, planejamos nosso futuro e vivemos nosso passado como cristãos, e talvez mais significativamente, como adventistas do sétimo dia. Temos uma visão de mundo que adequadamente fornece respostas inteligentes para as maiores questões da vida. Uma visão de mundo que oferece estabilidade, certeza e, acima de tudo, esperança. E talvez isso seja o mais significativo. Temos que oferecer esperança ao mundo de hoje. Em seu livro A Lei dos Apóstolos, Ellen White diz isso por toda parte. O mundo, os homens e as mulheres olham melancolicamente para o céu. Orações, lágrimas e perguntas aumentam. Almas em busca de luz, de graça. Todos estão à beira do reino, esperando apenas para serem reunidos. Em todo o mundo, há homens e mulheres em busca de respostas. E em todo o mundo, existem homens e mulheres que, como você, têm as respostas para as perguntas que eles têm. Pessoas como você que lotam os mercados, exercendo seu comércio, obtendo uma educação, misturando-se com a multidão. Deus precisa de pessoas como você que irão compartilhar Cristo no mercado. Pessoas como você abrirão caminho para as profundezas da sociedade e oferecerão a mensagem de esperança, propósito e certeza para aqueles ao seu redor. Foi durante um treinamento de evangelismo do Ministério da Mulher Adventista que Tamires Flores ouviu Deus convidá-la para ser uma pregadora. originária de uma comunidade indígena de Sorocaina, no estado brasileiro de Roraima, fronteira com a Venezuela, Tamires nunca havia pregado. A sua inexperiência levou-a a orar muito e a jejuar enquanto ela buscava a orientação do Espírito Santo. Deus instruiu Tamires a fazer duplas missionárias e uma campanha evangelística de 14 noites. Inicialmente, duas pessoas foram batizadas e, mais tarde, 45 entregaram a vida para Jesus e uniram-se à Igreja Adventista do sétimo dia. Tamires, que prega em português, Tau Repang, sua língua nativa e espanhol, entende que ela só pode pregar as pessoas para o reino de Deus sendo fiel, orando e amando o próximo. Um assassino pode encontrar perdão e paz? É o que nós vamos descobrir agora. Mete, conheça o carrasco, um assassino implacável. Eu matei tantos, como Deus poderia me perdoar? Deus tocou em seu coração através de mensagens evangelísticas que ouviu no rádio de sua família. Agora, armado com o evangelho, um projetor e um rádio, ele voltou para as mesmas aldeias que costumava aterrorizar. Esta é a história de um Paulo da atualidade, um carrasco transformado no evangelista salvador de vidas para Jesus. Em Ruanda, um menino começa a pregar aos dois anos de idade. Nos Estados Unidos, uma educadora faz 70 viagens missionárias para apressar a volta de Jesus. Depois de um breve intervalo, você vai conhecer mais sobre essas histórias. Por que Deus fez as zebras com listras? O fato de a natureza ser bela desperta a nossa curiosidade. Na visão do evolucionismo, a beleza é, na melhor das hipóteses, uma feliz coincidência. Não havia um planejamento e alguns traços adaptativos existem para nos agradar. Mas as listras da zebra têm algum propósito? Alguns disseram que estão lá para confundir os predadores. No entanto, uma nova pesquisa descobriu que o simples tom de cinza de um elefante é muito mais eficaz para essa função. Talvez haja um motivo diferente. Talvez Deus, que ama a variedade e beleza, tenha criado as listras da zebra para trazer alegria ao mundo. Pode ser que exista uma função para as listras da zebra. Mas se tudo o que foi criado deve ter um propósito, que propósito melhor poderia ter o Deus criador, que é amor, do que trazer alegria à sua criação? Uma rádio com uma mensagem espiritual diferente, livre de propagandas, chamou a atenção de um homem engana enquanto ele estava preso. Esta é apenas parte da história de Nick Rumah, que após ser solto, foi atraído a Cristo pela mesma rádio e uma voz familiar. Durante a crise da Covid-19, batizamos 60.530 pessoas. No Crumah é uma delas. Todas as noites, ele caminhava quase 5 quilômetros para participar de uma campanha evangelística realizada em Gana. Ele chegava cedo para ajudar na organização. As mensagens que ouviu tocaram seu coração e uma voz especial deu a ele a garantia para se decidir. Era uma voz familiar, que ele escutou meses atrás por meio de um pequeno rádio em uma cela de prisão. No Crumah, estava preso há alguns anos e durante esse tempo procurou alívio em muitas religiões. No entanto, nenhuma delas tocou o coração dele de verdade. Mas isso era algo diferente. Eu ia ser mais espiritual para o Gaines, mas isso era algo diferente. Nosso irmão Crumah passou seis anos na prisão de Sunniani e enquanto estava na prisão ele ouvia o rádio. E um dia ele sintonizou em uma determinada estação e um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi o apresentador de uma série cristã naquele programa. As palavras do pastor trouxeram grande conforto no Crumah e não uma mera ilusão. Quando o Estado lhe concedeu liberdade, no Crumah procurou a Igreja do Pastor que ouvira na rádio. Ele queria conhecê-lo, mas não conhecia os Adventistas. Ele ouviu que a Igreja Adventista do Sétimo Dia estava realizando uma campanha evangelística. Depois de ser convidado para participar na série evangelística, ele não poupou esforços para estar lá. E ele não ia sozinho. Ele convidava vizinhos e pessoas desconhecidas ao longo do caminho para ouvir a palavra que transformou sua vida. Para sua surpresa, no evangelismo, no Crumah, ouviu a mesma voz do programa de rádio, porém agora ao vivo, apelando ao coração dele. E ele não teve dúvidas de que queria se batizar juntamente com outras 20 pessoas que ele mesmo trouxe. Quando há um envolvimento total na missão, há uma entrega total ao serviço, ao discipulado e ao crescimento. Sempre haverá lugar para você em Guamúcio. Ditas por uma menina da mesma cidade, localizada em Sinaloa, norte do México, essas palavras mudaram para sempre a vida de Mary Johnson. Era a primeira viagem missionária internacional de Mary ao México. A primeira de experiências inesquecíveis. De acordo com o site do Pacific Union College em Anguim, Califórnia, onde Mary estudou espanhol e educação, ela serviu em quase 70 viagens missionárias locais e mundiais. E quase metade foram com a Maranata Volunteers. Johnson diz sentir que seus irmãos de todo o mundo são a sua família. Para Mary Johnson, há um único propósito em todas as suas viagens. Espalharam o evangelho ao redor do mundo para acelerar o retorno de Jesus. O pequeno evangelista foi assim que Juj, um garoto de Ruanda, foi chamado por um jornalista que o viu pregar e escreveu sobre ele. Você já pregou um sermão? Juj mora em Ruanda e pregou o primeiro sermão com dois anos de idade. Quando ele era bem jovem, ganhou sua primeira Bíblia, uma Bíblia ilustrada. Juj não sabia ler, mas ele amava olhar as ilustrações. Ele escutava sua mãe contar histórias sobre crianças corajosas na Bíblia. Ele aprendeu a história do menino Samuel, que ouviu a voz de Deus. Aprendeu a história do menino Davi, que derrotou o gigante Golias. Aprendeu a história do menino rei Josias, que amava a Deus e venceu a avó malvada. Aprendeu sobre as crianças que as mães levavam até Jesus para que ele as abençoasse. Juj pensou muito sobre Jesus. Quando ele dormia à noite, muitas vezes sonhava com Jesus colocando a mão sobre ele. Juj aprendeu muito bem as histórias bíblicas. Os adultos perceberam que Juj conhecia a Bíblia. Então, quando ele tinha só dois anos, eles o convidaram para pregar na igreja. Quando ele se levantou para falar, teve medo e ficou com vergonha. Juj engoliu seco e contou a história de como Jonas foi engolido por um grande peixe. Ele ficou tão nervoso que esqueceu partes da história. Mas o professor da escola sabatina o incentivou falando. Você pregou muito bem! Juj se sentiu encorajado a continuar. Ele estudou as histórias da sua Bíblia ilustrada e as memorizou. Logo, alguém lhe pediu para pregar de novo. Então, Juj encheu a sua sala com todas as cadeiras da casa e pregou para elas, fazendo de conta que estava pregando na igreja. Naquele sábado, Juj se sentiu bem mais à vontade enquanto pregava. Um sábado, enquanto pregava, alguém filmou o seu sermão e postou na internet. Um jornalista viu o sermão e gravou uma reportagem sobre Juj chamada, o Pequeno Evangelista. Muitas pessoas assistiram a reportagem e logo Juj começou a receber mais convites para pregar em Ruanda. Juj amava falar sobre Jesus. Ele amava conhecer outras crianças e fazer novos amigos. Ele gostava principalmente de ver as pessoas entregarem o coração a Jesus. Quando Juj tinha sete anos, alguém o convidou para ministrar reuniões evangelísticas em uma cidade distante. Ele teria que pregar todas as noites por sete dias. No início, Juj sentiu medo e pensou que não conseguiria. Então, ele decidiu entregar os temores dele a Deus. Meu Deus, por favor, me dê força e muitos sermões para eu pregar, ele disse. Juj pregou com fé e 24 pessoas foram batizadas. Hoje, Juj tem nove anos. Ele já pregou em mais de 60 igrejas. Mais de duas milhões de pessoas já ouviram os seus sermões, pessoalmente ou na internet. Juj é uma das muitas crianças em Ruanda que contam sobre o amor de Jesus, pregando, cantando ou recitando versos da Bíblia. Obrigado por sua oferta missionária para a Escola Sabatina, que ajuda as crianças em Ruanda e em outros países no mundo a ouvirem sobre Jesus. Bem, estas foram as notícias da NN. Eu espero que você tenha desfrutado dessa experiência de boas notícias ao redor do mundo. Acesse o canal mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no YouTube. Clique no botão inscrever-se e fique atualizado com as últimas novidades da igreja. Antes de nos despedirmos, eu quero compartilhar boas notícias do livro de João, capítulo 10, verso 10. O texto diz O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor, voluntariado e muita esperança. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto